No recanto onde moro é uma linda passarela O cara jogando acedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá, amor, eu tô roçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no ferreiro, papagaio, pacarela Eu ando de qualquer jeito, de cutina ou de chinela Na roça se afome e aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço Desce seco na panela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não botando-me na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha perra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo Que um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia de certa ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No salo caídos Também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância E não volta mais Porteira Não está como outrora recheio Mas não está como outrora recheio Não está como outrora recheio Não está como outrora recheio Eu quero ser feliz Que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Chora, choradão É Valéria Barros É frio do Brasil Chorado e chorado É a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com despesas Assim Sei que em seu coração Tenho Não existe mais lugar pra mim Canta com a herida Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Sa senhora É muito mais, né, não, gente? A gente dá vontade até Nem sei lá o que De quê? Não sei lá, é o que eu quero Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do trio Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim É um dos grandes sucessos do trio Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Bom também É um dos grandes sucessos do trio É um dos grandes sucessos do trio É um dos grandes sucessos do trio Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perder o despeito Eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Moreninha linda Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder o despeito Eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz Doeto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei É o poder E ao passar Acordei Na mata Eu perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De um ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou A beleza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábio Ouvi o sábio A cantando E a júri-te E a felicidade De um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar A porteira Mato perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou O meu prango Coroado da noite Desse meu lugar E essa quarta-feira Vamos de modão Teodoro e Sampaio Só pra quem Clute modão Eita Meu bem Eu queria que você Voltasse ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído num canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trago humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do tempo Segura, Leiria Tempo de boteca Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu, nem você Conseguiu cumprir O juramento Num gesto apressado Você com alguém Se casou E eu pra vingar Também fiz um falso Casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando A braça e seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se grita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Oh, seu Toninho Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você Quero contar Meu sofrer A minha dor Eu sou como um sabia Que quando canta É só tristeza Deixa o galho Onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num ranchinho Beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato A passarada Principia um barulhão Nessa viola Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Representa uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca Quando canta Dá vontade de chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Dos oi engatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar Aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau 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 O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia e vocês vão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Da palavra de dita no tempo do dedo Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado eu fui Ela ficou Sábado que vem Ela ficou Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalha As garça Dá meia porta E senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, oê Lá, lá, oê A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Entre as vistas se atrapalha Entre as vistas se atrapalha Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Fala que passou, diz que acabou Tem muito de você Tem muito de nós dentro de você Segue a vida Segue a vida com outro Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com o papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado Um secado pra parte da viseiro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava E manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloiano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Everta velha desabada Ale... ... Caminheiro que lavai no rumo da minha terra Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Senar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do Pai de Deus Oh, meu cachorro-cangueiro, meu galo-ídeo brigador Minha velha espingada e o violão chorador Oi, Caminheiro, me faça esse favor Oi, Caminheiro, me faça esse favor Caminheiro, diga pra mais Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pergunto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Se tu soubesse Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perder o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Quero apaixonado Quero morrer Eu quero te ver Moreninha Moreninha linda Se tu soubesse Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lindo aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusões Sônia coração, não te enchas de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, não vai ser um peixe Passar a noite em clara, dentro de ti, um peixe Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite, para unir-nos, até o fim Cara, cara, beijo a beijo e viver Para sempre, dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor pra te encantar Passar a noite em clara, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas de amor à luz da lua Para sempre, dentro de ti Vamos lá Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguerna, Baraná Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô, Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marco alvais No março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Aô, Brasil! Quebrou tudo, Rio de Janeiro! É, essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho Amizade Vivi na saudade E vi na saudade O começo do fim A chuva caía naquele turgúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Nesse tom meu irmão O vento pode cantar Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Que vem na alma Dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro sabia Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O bem de vir E a tarde Na capoeira Canta triste A juriti Essa parte é triste Quando ouço Um disparo Espingarda Tenho dó Por saber Que na palhada Está morrendo Um chororó Quando o grave É um malvado Vem chegando De macio Atacando Sem piedade Deixa Deixa Viu O canarinho Jororó O que você canta No alto Yeah Hoje Amém. 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 Amém.